Música Fala rapaziada, beleza? Fala rapaziada, beleza? Bom, foi aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje temos aqui o nosso décimo segundo, eu acho, episódio, ou décimo terceiro, não sei Episódio na série de Minecraft, o filme, galera Que tá sendo uma série que vocês estão curtindo, mano, pra caramba, pra caramba, galera Muito obrigado a todo mundo que vem apoiando aí a série, beleza? Muito obrigado de coração, eu tô curtindo cada vez mais trazer a série aqui pra vocês, beleza? Tô ficando cada vez mais feliz com o feedback de vocês, pegando tipo 9 mil, 10 mil Então o episódio pegou 15 mil likes, galera E, meu, hoje por ser o dia que a gente vai pegar o nosso tão sonhado 1 milhão de inscritos, galera Sim, velho, hoje, provavelmente, hoje a gente vai pegar, deve estar faltando uns 3 mil, 4 mil E hoje a gente vai pegar, provavelmente, então, galera, mano, se você quiser me ajudar, pessoal Por favor, já deixa aquele likezão bolado aí embaixo, mano, já deixa esse dedão do like aí embaixo Que, meu, se você quiser uns 10 mil, galera, sábado ou sexto ou domingo, não sei Final de semana eu venho aqui e faço uma live stream pra vocês, beleza? Então, se vocês quiserem, pessoal, por favor, já apoiem o vídeo aí com o seu like, beleza? Mas, bom, galera, o que eu quero falar pra vocês aqui É, vocês sabem que a gente não pode ver episódios da galéia e tudo mais Assim, tudo que eu sei do caso e tudo que eu sei do resende Eu vejo pelos meus comentários, tá ligado? Eu não posso chegar aí, tipo assim, falando assim Ah, não vou ler meus comentários porque não pode, tá ligado? Porque não tem nada disso Vocês só não podem ver a visão do outro participante, entendeu? Então, tipo assim, tudo que vocês me falarem de o que tá acontecendo E o que tá acontecendo, nos meus comentários, eu posso, tipo assim Pode ser mentira e pode ser verdade, tá ligado? Igual eu disse que o cara fala, ah, o resende, o Wolf O resende tem uma arma nuclear que vai explodir o servidor inteiro Eu tenho 50% de chance de acreditar, tipo assim Eu posso acreditar, aí eu tenho 50% de chance de, tipo, tá certo e 50% de estar errado, entendeu? Então, meu, eu não sei, muitas vezes a galera fala umas asneiras Mas também só falam muitas verdades, entendeu? Então, eu particularmente acredito muito nos meus inscritos Por isso que eu acredito em quase tudo que vocês falam, né? E a galera falou que hoje em dia acho que eu tô com o Casio já, velho Mas, assim, eu fiquei meio chateado, galera Porque ele mal nem veio pedir isso que ele ia entrar na aliança dele, nada, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer no episódio de hoje, galera? Eu vou dropar esses negócios aqui Que eu vou pegar um pouquinho de madeira E eu vou ameaçar ele e o Ítalo Sim, eu vou ameaçar ele e o Ítalo Vou falar alguma coisa Não quis eu na sua aliança? Então vai tomar explosão na sua casa Vai, 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 vai Ah, meu Deus do céu Ah Nego não quis o oufão no time Vai Aqui o bagulho é mais embaixo, tá ligado? Galera, aqui o bagulho é mais bruto, velho O sistema é bruto e o processo é lento, tá ligado? E, mano, tá ficando... Eu tenho que esperar ficar de dia, velho Porque senão o sol vai me queimar, velho Tenho que esperar ficar de noite, na verdade Então, com tudo isso, eu vou fazer umas plaquinhas aqui, ó Aqui, aqui O Ítalo, galera, ele tá online no servidor Hum, que legal O Ítalo tá online no servidor Hum, que bacana Que legal Vou fazer... Mano, vou fazer bastante placa aqui Bastante não Vai dar umas oito, eu acho Seis Aí, deu nove placas Beleza Eu vou conseguir... Mas para que é bonita? Deixa eu ver Não, não é tão bonita, não E tá ficando de noite já, né? O sol tá aqui no meio ainda Então, será que eu consigo chegar na casa sem morrer? Galera, eu não sei Vamos ver Ui, pula aqui Beleza Pulamos, pulamos, pulamos Vamos ver se a gente consegue ir pulando Pula aqui Beleza 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 Agora o problema tá ali, ó, galera O problema tá ali, velho, ó Como que a gente vai chegar até lá sem a gente coisar, velho? Sem... Sem pegar fogo, tá ligado? Vamos ver Ah... Morreu Oh, mas eu spawnei aqui, spawnei aqui já, beleza Spawnei aqui mesmo, beleza Beleza, beleza Beleza Olha o que eu vou fazer, galera Eu vou pegar um pouquinho de madeira aqui, velho Na verdade, não Não sei qual que é mais perto, qual que é mais longe, velho Se é do Resende ou é do Ítalo, não sei, velho Não sei, não sei, não sei Mas eu vou deixar uma ameaça ali, galera Vou deixar uma ameaça Falar, já que não me quiseram no time de vocês Vai tomar explosão Vai tomar bomba na cara Eu vou atrás de TNT Eu vou atrás de duro Eu posso tá fraco agora, mano Mas em um dia eu fico forte pra caramba Eu quero ver E eu quero ver daí, mano Eu quero ver Quero ver Beleza Aqui Pula, 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 pula Beleza Ah, mano Caraca, eu não tô conseguindo ir, velho Não tô conseguindo ir Calma 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 Aqui, vamos puxar até lá Um, dois Aqui Vai Vamos puxando Vamos puxando Vamos puxando Caraca, tá complicado chegar na casa do Ítalo, hein, velho Tá complicado Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar ficar de noite e eu já volto Bom, galera, já está de noite aqui Tá ficando de noite e eu solto a cipona aqui já Então eu já posso sair E ficar numa boa Vamos lá na casa do Ítalo, rápido Rápido, 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 rápido O Ítalo saiu, beleza O Ítalo saiu Beleza Beleza Meu Deus Será que foi o... Quem será que fez isso, velho? Ítalo Cuidado com sua casa Não Caraca 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 Bando de mob chato Sai, esquerdo Sai, esquerdo Não dá na festa do pão aqui, não Não Me quiseram No time Agora vão Sofrer Cuidado Beleza Opa Opa O que eu tenho aqui Eu tenho pedra Hum Hum Não vou pegar, não Vou pegar, não Eu vou ser legal Vou ficar de bom Ficar na minha Agora eu vou deixar uma Uma flaquinha ali Para o nosso grande Querido amigo Resendível Maldito E galera Aquela Aquela fornalha que eu dei para ir lá Da Emo de Fornes Eu vou pegar ela de volta Pode ficar tranquilo Que eu vou pegar ela de volta Eu vou pegar ela de volta Fica tranquilinho Fica tranquilo Resende Cuidado Com tua base Vai que ela explode Deu um cara Peludo Boa Pronto galera Deixamos aqui as placas De um cara peludo Ok velho Agora é só esperar Mano É só esperar Eu Já que eles não vão me coisar Não vão conversar comigo nada Eu vou tentar conversar com o caso Então Para ver O que ele me oferece Para me entrar na No time dele Porque eu não posso entrar Só por Porque não tem onde ficar Eu vou entrar Se ele me der alguma coisa Boa E tudo mais Tá ligado Sei lá Vamos ver o que ele pode me dar Entendeu Então eu vou falar com ele certinho Vamos ver Vamos ver se ele tem alguma coisa Que pode ser usado Ao nosso favor Né Não sei o que Porque aqui na série Eu estou pensando mais em mim Galera Não estou pensando em um time Não estou pensando em nada Eu estou só Fazendo o meu Tá ligado Pólvora Pega essas pólvora Que eu vou fazer TNT com tudo Fazendo o meu Tá ligado Porque eu estou pensando em mim mais Entendeu galera Então vamos ver O que vai acontecer aí E etc Beleza Então é isso aí pessoal Beleza Então mano Já deixei essas placas aí Não quiseram falar comigo E etc Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu estava pensando em criar A minha própria aliança Tá ligado Galera E fazer a minha aliança Mesmo Que mano Mas eu acho que não Não compensa não Não compensa Eu vou ficar na minha Eu vou ser um lobo solitário Eu acho galera Tipo assim Eu vou ter a minha aliança Com o caso e tudo mais Mas eu vou ser um lobo solitário Galera Tipo assim Tudo que eu fazer Vai ser pro meu bem Assim A meu favor Entendeu Então eu não vou fazer nada Tipo Pensando nos outros Nada do tipo não Aqui eu vou ser eu E mano E é nóis Tá ligado Quem quiser estar comigo aí Vai estar E é nóis Tá ligado E eu estou pegando Essas pólvora aqui Pra começar a fazer TNT já Nossa senhora Eu vou explodir Nossa eu vou explodir Tanto Eu vou explodir Tanta coisa Outro creeper Outro creeper Aqui Já vem Já vem Já vem Ai não explode não Maldito Não explode não Vem Toma Toma mais pólvora Pra gente Beleza Sai zumbi Sai zumbi Sai zumbi Beleza A gente precisava de mais pólvora Aqui temos quantas Temos Onze Onze Dá pra fazer Quantas TNTs Duas Duas É provavelmente Eu vou passar aqui Algum tempinho Pegando algumas pólvoras Galera Porque de começo Eu vou querer explodir Muita coisa Tá ligado Não vou me vingar Só vou tipo Dar um alerta Pra galera Em geral Tem a galera Que não quis Me aliar Como a mim Vamos ver né galera Vamos ver E etc Ai ai Eu vou explodir Umas bases Vamos ver Como que vai funcionar Esse negócio Aqui né Pessoal Vamos ver Eu vou falar com o caso Pra esse episódio Vou me aliar a ele Só que eu não vou ser Aquele cara Coisa não Não vou jurar Nada não Ninguém vai mandar em mim Não Eu vou ser Eu vou ser um cara Normal Tá ligado Eu vou ser um cara Que precisa fazer um negócio Se eu faço Mas ninguém vai mandar em mim Não velho O bagulho é É isso aí mano O bagulho é É isso aí Tá ligado Então É isso aí galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Aí beleza Já sabem Deixem aqui o like Por favor aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal E é isso aí galera Beleza Vamos até chegar aos 10 mil likes Que a gente consegue junto Aí ok Então Deixem aqui o like Por favor aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então me sigam lá Que é muito importante Também beleza E galera Hoje vamos chegar Ao nosso tão sonhado Um milhão de inscrição Obrigado a ser todo mundo aí Que apoiou Beleza E é nóis Ok Então mano Muito obrigado A todo mundo Que mano Apoiou Que se inscreveu Que deu um like Favorito Que é nóis Ok Então mano Muito obrigado mesmo Tamo junto Galerinha Tamo junto E é nóis Vamos ter mais 3 vídeos em canal Provavelmente vamos ter mais um episódio De filme hoje galera Então fiquem ligados aí no canal Ok E é nóis Então é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aqui o like Por aqui embaixo E é nóis pessoal Um beijo pra vocês Um abraço E fui